Porque uma das missões que a PAI tem é preparar essas pessoas pra serem autônomas na vida, né? Lá tem, por exemplo, tem a cozinha pra eles aprenderem a lidar numa cozinha, lidar no seu quarto, no seu dia a dia, né? Trazer independência. Trazer independência pra essas pessoas. É um dos desafios. Que bacana. E ligado totalmente com a sua história, né? Que você traz. Não usar de muleta alguma limitação e transformar isso em um potencial, né? Claro, claro. Todo mundo tem coisas boas pra poder tá fluindo, né? Que bacana. Eu acho fantástico isso. O que isso deve energizar, o que isso deve te trazer de... Olha... O quanto deve ser bom pra quem tá envolvido nesse processo. É fantástico, sabe? Eu estive recentemente com o nosso prefeito e a gente tá sempre em contato com o setor público, buscando, né? Necessário. Porque também são clientes da PAI, né? Por exemplo, o município de Franca compra serviços da PAI, né? Aliás, é um dos nossos maiores clientes, que é o município de Franca. É claro, um pouco distante do que realmente precisaria do ponto de vista financeiro, mas de repente do que eles conseguem, né? Vamos colocar entre aspas, né? Não vamos crucificar, né? Mas também faz a nossa parte também, né? Claro. Porque muita gente fica só esperando o setor público, né? A gente também tem que fazer a nossa parte. Não é isso? Sem dúvida alguma. Sim. Não adianta só jogar pedra. Não, não. Tem a contrapartida, né? Não adianta só contar o problema. Tem que pensar na solução também. Traz a solução. Claro, claro. E ele até comentou assim, poxa, Paulo, você tá aí um tempinho legal, né? Você tá aí, né? Seu prefeito, a gente tá sempre aí, correndo atrás, né? Vamos ver se o ano que vem a gente vai passando a bola. A gente quer sempre renovar, né? Tá sempre renovando na PAI. É, Paulo, vai pensando aí, viu? Porque é difícil. Pessoas também, pra assumir uma responsabilidade dessa, não é fácil. Como eu bem disse no início, eu fui convocado, né? Existe lá uma maneira... Porque eu sou um representante dos pais ali, né? Como eu disse, é uma entidade particular, né? Ela gera de forma independente e precisa de uma diretoria, né? Existe uma eleição, né? E eu fui meio que convocado a estar participando desse desafio, né? Dos próximos três anos aí. Vem esse candidatário. Quantos candidatos tem você? É, bem por aí, viu? É bem por aí. Muito bom. Tem bastante gente... Você tava conversando aqui e você vai agora. É, é. Mas é desafiador, mas energiza, gente. Eu até falo muito, pra quem tem um pouco mais de intimidade comigo, na empresa, eu tenho uma fama, dizem, né? Que eu trabalho muito, que eu não paro um segundo, né? Quase não dá pra perceber. É, é. Mas eu não tenho problema com o tempo, sabe? O tempo, pra mim, é uma questão de prioridade. Eu não tenho problema com o tempo, né? O tempo é uma questão de você se adaptar. Tanto é verdade que alguns anos pra cá, eu tenho a minha quinta-feira sabática, né? Eu, às vezes, quinta-feira, as pessoas querem me achar. A minha secretária já sabe, vixi, hoje você não vai achar o Paulo. Mas sabe muitas vezes onde eu tô me escondendo? Lá na PAI. Olha só. Que demais. Confesso eu que a gente chega lá, a gente acaba renovando as energias e entendendo que a gente não tem problema algum, né? A gente acha que tem algum problema. Vai lá ver que você vai, que os desafios nossos são muito menores, né? São bem menores. Mas isso vem de você desde a questão da visão que você comentou, né? É. De pegar o problema, acho que o problema é do tamanho que a gente deixa ele ficar. É lá, é isso. Você consegue minimizar o problema, passar por cima dele e aquilo ser só mais uma coisa do dia a dia. É. Ainda mais comendo com quem precisa de muito mais atenção, carinho, respeito, dignidade, né? Talvez é uma das minhas características. Eu tô sempre me desafiando o tempo inteiro. Eu sou muito insistente, né? Eu sempre tive bastante insistência com as coisas. Eu tô sempre me desafiando o tempo inteiro. Eu tô sempre me desafiando o tempo inteiro. Eu tô sempre me desafiando o tempo inteiro. Eu tô sempre me desafiando o tempo inteiro.